A partir desta videoaula, nós damos início ao nosso terceiro e último módulo sobre a disciplina de Fisiologia Vegetal. E agora o nosso foco está todo no crescimento e no desenvolvimento das plantas. E nessa aula de hoje nós vamos abordar alguns conceitos básicos, fundamentais, para que a gente possa compreender todo o restante que envolve o crescimento e desenvolvimento das plantas. A primeira coisa que nós precisamos fazer é uma conceituação, para que a gente possa entender o que realmente é crescimento e o que realmente é desenvolvimento. Quando a gente fala em crescimento, nós estamos falando no aumento do número de células. Ou seja, a planta está aumentando quantitativamente, em tamanho, em massa, ela está passando pelos processos de divisão e de alongamento celular. Isso é o crescimento. Quando a gente fala em desenvolvimento, nós estamos falando de especialização. Nós estamos falando de diferenciação. Então, crescimento é o aumento quantitativo, em termos de número de células e tamanho das células, que repercute no tamanho geral da planta. Enquanto que o desenvolvimento é a especialização que as células vão adquirindo para desempenharem as mais diversas funções, aos quais estão geneticamente determinadas. Ou seja, desenvolvimento vegetal é diretamente relacionado com diferenciação celular. E o que é diferenciação? Existe um conceito, que é o processo pelo qual as células adquirem propriedades metabólicas, estruturais e funcionais distintas de suas células progenitoras. Ou seja, as células filhas se tornam diferentes das células mães. Isso é desenvolvimento vegetal. Esse é o processo da diferenciação celular. Isso tudo tem um controle genético extremamente fino, que foge ao escopo da nossa disciplina. Porque tudo é controlado geneticamente. Ativação e desativação de genes. E quando a gente fala de locais de crescimento das plantas, isso nos remete à disciplina que vocês já fizeram. Introdução à anatomia vegetal ou à própria anatomia vegetal. E aqui nós vamos fazer uma pequena recapitulação rápida, para que a gente possa partir do mesmo patamar. As plantas crescem de forma localizada. Não cresce de forma genérica, como acontece nos animais. Ela cresce somente em determinados locais. E esses locais são as regiões meristemáticas. Então, o crescimento das plantas, ou seja, onde acontece a divisão e o alongamento celular, antes de haver a diferenciação propriamente dita, ele é restrito aos locais da planta onde nós temos meristemas. E existem tipos diferentes de meristemas. O primeiro é o que é responsável pelo crescimento primário das plantas. E nesse caso, nós temos os meristemas apicais, que podem ser tanto na parte aérea, quanto no sistema radicular. Sendo que na parte aérea ele é terminal, ou seja, é o último tecido que realmente existe na parte aérea, enquanto no sistema radicular ele é subterminal, ele é protegido pela coifa. Isso vocês já viram em anatomia vegetal, ou em introdução à anatomia vegetal. Aqui no meio, nós podemos ver que tem o esquema de uma planta. E agora, fazendo uma ampliação do lado esquerdo, nós podemos ver que aqui está a região meristemática dela. Aqui são os primórdios foliares, lateralmente colocados, mas aqui está a região do meristema apical. E, na verdade, os meristemas são muito mais complexos do que isso. Houve todo um estudo sobre os meristemas, mas eles estão localizados aqui. E toda essa região que envolve os primórdios foliares desse meristema é chamada de ápice. E, além disso, está mostrando que ele é terminal. Ele é o último tecido que existe. Não existe nada além dele. Por outro lado, quando a gente olha as raízes do lado direito, nós podemos ver aqui, nesta região, onde está localizada o meristema apical. Enquanto do lado esquerdo é o meristema apical da parte aérea, do lado direito é o meristema apical do sistema radicular. E aqui ele está sendo protegido pela coifa. É esse tecido que o protege quando ele está passando em atrito com as partículas do solo. Um outro tipo de meristema, que também está envolvido com o crescimento primário, são os meristemas chamados de meristemas axilares. E o que são meristemas axilares? Eles estão nas axilas das plantas, como se a planta tivesse realmente axila. Mas não, é a parte de conexão entre um ramo e outro, entre o eixo principal e o ramo secundário. Então, aqui nós temos uma região axilar. Aqui nós temos outra região axilar. Aqui nós temos outra região axilar. E nessas regiões axilares, nós temos os meristemas axilares, que são responsáveis pela formação de uma brotação nessas regiões. Do lado direito, nós podemos ver um corte feito na parte apical de uma planta. Então, nós temos aqui, bem no ápito, nós temos o meristema apical, com seus primórdios floriares. E agora nós temos, no posicionamento entre o ramo principal e o ramo lateral, nós temos os meristemas axilares. E vocês podem ver que eles são muito semelhantes ao meristema apical, só que eles estão localizados nas axilas das plantas. E eles são responsáveis pela formação de um broto, quando isso acontece. Um outro tipo de meristema que está envolvido com o crescimento primário são os meristemas chamados de meristemas intercalares, muito comum em monocotiladônias, ou seja, em gramíneas. E são eles os responsáveis pelo crescimento do colmo. Aqui do lado direito, nós podemos ver uma plantação de milho. E aqui embaixo, nós podemos ver uma plantação de cana-de-açúcar. Nós podemos ver na cana-de-açúcar, mostrando um colmo, que está localizado aqui. Este colmo está amplificado e representado do lado esquerdo, neste desenho. E nós podemos ver a parte dos nós, que estão localizados aqui, e a parte dos entre nós, que é esta parte aqui. Na base de cada colmo, nesta região ligeiramente superior ao seu nó, nós temos um meristema, chamado de meristema intercalar. Ele que é o responsável para fazer com que o colmo se alongue. Então, cada colmo vai crescendo de forma independente um do outro. Enquanto uma planta normal, que só tem o meristema apical, e aqui também tem o meristema apical, mas enquanto somente existe o meristema apical, ele cresce somente na região do meristema. Enquanto no caso das gramíneas, ele cresce tanto na região meristemática apical, quanto nessas regiões onde existe o meristema intercalar. responsável pelo crescimento de cada colmo, independentemente. Mas além do crescimento primário, que é com os meristemas com os quais estão envolvidos, as plantas também podem apresentar um crescimento secundário, ou seja, um crescimento em diâmetro. Neste caso, as plantas têm outros meristemas que estão funcionando, como por exemplo, o câmbio e o felogênio. Não vou entrar em detalhes sobre cada um deles. Para maiores informações, revejam a introdução à anatomia vegetal, ou a anatomia vegetal, e vocês vão compreender exatamente onde eles estão localizados, e o que cada um deles faz. Mas eles estão envolvidos com o crescimento em diâmetro das plantas. Então, plantas anuais que não têm crescimento secundário, não têm meristema secundário, não têm câmbio nem felogênio. Por outro lado, as plantas que têm crescimento primário, elas vão ter os meristemas que vão ser responsáveis pelo crescimento primário daquela planta. As árvores que apresentam crescimento secundário têm meristema primário? Tem, mas elas também têm o meristema secundário. As plantas anuais que não têm o crescimento secundário, somente vão ter os meristemas primários de acordo com a sua espécie. Existem diversos fatores que vão afetar o desenvolvimento. Lembre-se, falou em desenvolvimento, mas estamos falando de diferenciação. Então, existem os fatores, são chamados fatores exógenos, ou seja, fatores do ambiente, como por exemplo, a luz, a temperatura. E existem também os fatores endógenos da planta. E neste caso, são os chamados hormônios vegetais. Então, o controle do desenvolvimento da planta, tanto pode acontecer induzido por fatores externos, quanto por fatores internos da planta. E este é o nosso foco, os hormônios vegetais, também chamados de fitormônios. E são eles os responsáveis pela comunicação intercelular, ou seja, entre as células, mas também pelo controle intracelular, como que a célula vai se comportar em termos de desenvolvimento. Os hormônios vegetais são um dos participantes mais ativos no controle do desenvolvimento das plantas. E os hormônios vegetais, eles apresentam algumas características, que são importantes vocês entenderem. Primeira característica, eles são orgânicos, ou seja, são naturais. As plantas naturalmente os produzem. E nós vamos entender isso ao longo deste modo da disciplina. Além disso, eles atuam em concentrações extremamente baixas. Não precisa de grande quantidade de hormônios para desencadear um efeito, não. Concentrações bastante pequenas são suficientes para induzir uma resposta. E vocês vão entender isso também. Nós estamos falando de micromolar, nanomolar, picomolar. São concentrações extremamente baixas. Difícil até de mensurar. E uma vez que eles estão presentes, eles podem desencadear uma resposta fisiológica nas plantas. Isso é feito através do que a gente chama de uma via de transdução de sinais, ou seja, uma cascata de eventos. Como se eu tivesse um dominó, tivesse colocado todos eles em pé, um perto do outro, em que eu derrubo o primeiro até derrubar o último. Isso é o que nós estamos falando de uma via de transdução de sinais, ou seja, os hormônios vão induzir uma resposta, desencadear uma resposta, que vai ter esse efeito dominó, que vai levar a um efeito fisiológico final, seja ele qual for. E além disso, eles podem ser sintetizados no órgão e atuar naquele mesmo órgão, ou podem ser sintetizados num determinado órgão e ser transportados para outra parte da planta. Ou seja, ele pode ter ação local ou pode ter ação sistêmica. Essas são as quatro características principais dos hormônios vegetais. É importante que vocês saibam disso. Toda vez que se falar de hormônios vegetais ou fitohormônios, eu sei que são orgânicos, atuam em concentrações extremamente baixas, eles desencadeiam uma resposta fisiológica e eles podem atuar de forma localizada ou sistêmica. E nesse esquema aqui, nós estamos mostrando alguma das classes de hormônios vegetais que nós vamos estudar. Nós temos as auxinas, as giberelinas, as citocininas, o ácido abscísico, o etileno, ácido jasmônico, brasilio esteroides, ácido salicílico e por aí afora vai. Então nós vamos estudar cada uma dessas classes de hormônios vegetais e entender como que elas participam do controle do desenvolvimento das plantas. Mas antes de falar sobre cada uma dessas classes de hormônios, é necessário que a gente reforce um ponto extremamente importante. Para que haja uma resposta celular aos hormônios vegetais, alguns pré-requisitos têm que ser cumpridos. Primeiro, nós temos que levar em consideração a concentração hormonal. Mas quando a gente fala sobre concentração hormonal, eu gosto dessa frase que diz o seguinte, A diferença entre um remédio e um veneno é apenas a dose do composto. É mais ou menos assim. Vocês podem ver que aqui, neste caso representado, eu tenho a concentração no eixo X e eu tenho ou a indução ou a inibição de um determinado processo. Por exemplo, alongamento celular. E o que nós podemos ver aqui? Partes diferentes das plantas respondem de forma diferente, dependendo da concentração. Isso é muito importante. Todos eles apresentam uma resposta tipo sinoidal, em que, à medida que eu vou aumentando a concentração, eu vou aumentando a minha resposta até atingir um ótimo. Mas, à medida que eu continuo aumentando a minha concentração, eu posso ter efeitos negativos. Então, é importante que a gente saiba que a concentração pode ter um efeito de indução ou efeito de inibição. Aqui está passando de menos 10,11, menos 10,10, menos 10,9, menos 10,8 e assim sucessivamente. Ou seja, a concentração está aumentando nesse sentido. E, à medida que eu vou aumentando a concentração, os efeitos vão mudando. Vou pegar um exemplo aqui. Se eu pegar uma concentração de 10 a menos 6 molar dessa auxina, se eu fizer uma projeção, vocês podem ver que, para as raízes, ela já está em uma fase de inibição. Ou seja, aquela concentração está inibindo algum processo fisiológico nas raízes. Por outro lado, se eu pegar a mesma concentração, 10 a menos 6, e fizer a projeção para o caule, vocês podem perceber que, no caso do caule, eu estou em uma região de indução. Ou seja, para uma mesma concentração, dependendo do tecido, eu posto um efeito indutivo ou inibitório daquele processo fisiológico. Isso varia em função dos hormônios, isso varia em função dos tecidos, isso varia em função da espécie. E por que isso acontece? Por causa de um conceito determinado por um pesquisador, lá na década de 80, chamado Treuavas, sobre a sensibilidade dos tecidos. O que é sensibilidade dos tecidos? Está diretamente relacionado com a sua capacidade de perceber a presença daqueles hormônios. É o que nós chamamos de receptores. Então, diferentes tecidos têm diferentes sensibilidades, por isso respondem de forma diferente à mesma concentração. Isso é uma das razões que explica essa diferença de resposta em função da concentração. Então, toda vez que se pensar no hormônio vegetal, eu tenho que necessariamente pensar na sua concentração que eu estou utilizando e se aquele tecido vai ou não responder àquele estímulo naquela concentração que eu estou testando. E o terceiro e último fator que envolve as respostas das plantas aos hormônios vegetais são o que nós chamamos de interação hormonal, que é o chamado de crosstalk. O que é isso? A metáfora que eu gosto de utilizar é o seguinte. Imagine que você tivesse cinco gatos. E os cinco gatos são machos. E você pega os cinco gatos agora e põe dentro de um quartinho pequeno, fechado, escuro. E joga todos os gatos lá dentro. O que vai acontecer? Eles vão brigar. Você vai escutar aquela brigada. Um apanhando, outro batendo e tudo mais. Só que você não sabe quem está batendo, quem está apanhando, mais nada. Você sabe quem está brigando. Então, alguém está batendo, alguém está apanhando, alguém está no meio termo. Isso é crosstalk. O que isso quer dizer? Voltando aqui para o nosso caso. Alguns hormônios estimulam a síntese de outros hormônios. Da mesma forma que alguns hormônios bloqueiam a síntese de outros hormônios. E assim eles vão interagindo entre si. Ora estimulando, ora inimindo. Ah, mas isso não existe. Existe sim. Vocês já ouviram falar na bioquímica sobre feedback. Existe o feedback positivo e existe o feedback negativo. O feedback positivo é quando o produto estimula a síntese demais daquele produto. Feedback negativo é quando o produto inibe a síntese daquele mesmo produto. Ou seja, existe uma conversa bioquímica entre eles. Os detalhes fogem ao escopo da nossa disciplina. Mas o fato é que toda vez que eu pensar em hormônio, eu tenho que pensar na concentração do hormônio, eu tenho que pensar na sensibilidade do tecido e eu tenho que pensar se por um acaso vai ou não interagir com outro hormônio que está lá presente. E toda vez que a gente pensa em uma resposta hormonal, ela apresenta uma sequência. E essa sequência é bastante genérica, mas ela vai servir para nos guiar os primeiros passos. Primeira coisa que tem que acontecer, eu tenho que perceber a presença do sinal. Se eu não percebo a presença do sinal, eu não tenho como responder a ele. Os hormônios funcionam dessa maneira. E essa percepção é feita através dos receptores. São os receptores que percebem a presença do sinal químico do hormônio para desencadear uma resposta. Então, primeira coisa, eu tenho que perceber a presença do hormônio. Segundo ponto, eu tenho que ter uma via de transução de sinais específicos para ele. Ou seja, tem que ter aquela cascata de eventos. Desde a percepção pelo receptor até que ele vai desencadear uma resposta. E a resposta fisiológica é a última parte. É o que efetivamente eu vou observar daquele processo. Aquele hormônio pode induzir a germinação ou pode inibir a germinação. Aquele hormônio pode induzir o alongamento ou pode inibir o alongamento. Aquele hormônio pode induzir a síntese de compostos que vão degradar as reservas. Ou pode inibir a síntese daquele composto que vão degradar as reservas das sementes. E por aí afora vai. Todas as respostas hormonais envolvem essa sequência de três passos. Percepção, via de transição de sinais e resposta fisiológica. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Muitas das vezes vocês vão ouvir falar sobre os hormônios vegetais ou fito-hormônios. Outras vezes vocês vão ouvir falar sobre reguladores de crescimento. A pergunta é, tem diferença entre eles ou não? Todos os dois, tanto os hormônios vegetais quanto os reguladores de crescimento, eles participam ativamente do controle do crescimento e desenvolvimento das plantas. Por outro lado, existe uma nuance de diferença entre eles. Quando a gente fala de hormônios vegetais, nós estamos dizendo que eles são sintetizados pelas próprias plantas. Ou seja, são orgânicos, sintetizados pelas plantas. Onde eles vão então desempenhar suas funções. Quando a gente fala de reguladores de crescimento, nós estamos falando de substâncias que também participam do controle do crescimento e desenvolvimento das plantas, porém, eles são sintetizados artificialmente. Ou seja, as plantas não os produzem. Eu compro ele no mercado para colocar ele na planta. Você pode comprar hormônio vegetal no mercado? Pode. Mas você também pode comprar regulador de crescimento no mercado. Mas a diferença entre o hormônio vegetal e o regulador de crescimento é que o hormônio vegetal é orgânico. A planta o produz naturalmente. E ali ele vai desempenhar suas funções. O regulador de crescimento não é sintetizado pelas plantas. Eles são produzidos de forma artificial. É sintético. E agora eu coloco ele em contato com a planta para ele desencadear aquela resposta fisiológica, eu espero, daquela classe de hormônios. Essa é a diferença que existe entre os hormônios vegetais e os reguladores de crescimento. E toda vez que a gente fala de hormônios vegetais, nós temos que pensar no controle do seu nível hormonal. Como que a planta faz para controlar o nível de hormônio dentro da célula? Isso é extremamente vasto. Isso é extremamente complexo. Mas eu quero que vocês apenas tenham noções de que isso existe. Algumas coisas podem acontecer. Para controlar o nível de hormônio. Eu tenho mecanismos que vão aumentar a concentração de hormônio dentro da célula. E tem mecanismos que vão diminuir a concentração de hormônio dentro da célula. Aqui estão citados alguns que eu vou mostrar no esquema que segue. Eu posso ter a biosíntese, que vai aumentar a quantidade do hormônio. Eu posso ter a degradação, que vai inativar ou vai diminuir a quantidade de hormônio ali dentro. Eu posso ter a conjugação, que na verdade nada mais é do que ligar o hormônio a um determinado composto orgânico, a um carboidrato, a um peptídeo, que vai modificar ele estruturalmente, portanto ele vai perder a sua funcionalidade. Eu posso ter o transporte, ou seja, eu posso ter a exportação, que vai diminuir a concentração do hormônio dentro da célula. Ou eu posso ter a importação, que vai aumentar a concentração do hormônio na célula. Ou eu posso também ter a compartimentalização. O que é isso? Eu pego o meu hormônio, que teria funcionalidade no citossol, e jogo ele dentro do vacúolo. E aí ele não tem contato com o seu receptor para desencadear uma resposta. Então existem mecanismos que vão controlar esse nível de hormônio dentro das células. Aqui está uma representação desses níveis. Nós temos mecanismos que vão aumentar a concentração. E temos mecanismos que vão diminuir a concentração. Então quando eu tenho uma determinada concentração de hormônio ativo dentro da célula, o que faz ele aumentar a sua concentração? Fazer a biosíntese. A biosíntese aumenta a concentração do hormônio dentro da célula. Eu posso ter a ativação, ou seja, ele está de uma forma inativa, e agora eu vou ativá-lo. Eu posso ter liberação das reservas internas. Ou seja, estava compartimentalizado, agora eu descompartimentalizo. Eu coloco ele em contato com o receptor. Tira-lhe do vacúolo, por exemplo. Ou posso ter a absorção. Ou seja, foi feito uma aplicação exógena, ou ele está sendo importado de outra parte da planta. E tem mecanismos que vão diminuir a concentração, como por exemplo, a degradação. Quebrar aquela molécula. Nós vamos ter a inativação, também conhecida como conjugação, que quer dizer o que é isso? Vou ligar ele a uma outra molécula orgânica. Por exemplo, um carboidrato, um peptídeo, um aminoácido. Seja o que for, para inativá-lo. E aí, portanto, ele não vai desencadear a sua resposta. Eu posso ter o sequestro. Ou seja, tiro do local onde ele não pode atuar. Compartimentalizo. Isso quer dizer o sequestro. E eu tenho o efluxo, ou seja, a exportação. Eu produzo e eu exporto. Isso é feito por um órgão fonte. Então, todos esses mecanismos estão envolvidos no controle dos níveis hormonais dentro das plantas. E isso vai afetar diretamente a resposta das plantas à sua presença. O assunto é extremamente vasto. O assunto é extremamente amplo. Nosso objetivo aqui é despertar vocês para este universo. Basicamente, era isso que nós tínhamos para passar para vocês nesta videoaula. E nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima. Tchau, tchau.